Olá, eu sou Kel. E eu sou a Laura. E vamos esquecer um pouco do Haluca, deixa ele lá, eu vi que teve aí parte 2 e 3 da treta. Mas já, é muita treta, cara. É, eu acho que, sei lá, velho, eu acho que tá virando, ficando muito sério pra gente se envolver nisso. A gente faz fora. Foi de boa, entendi o que é que era. Blogueiras e suas publis. Do Felca. Do Felca, então. Aqui é treta garantida também. Ah, treta tem que ser uma estreta, né? A gente não quer uma, mas... Não é, eu costumo ser um cara preconceituoso. A não ser que a gente tá falando de blogueira, é o preconceito da pior espécie. Eu não sou um cara preconceituoso, mas... Eu não costumo ser um cara preconceituoso. A não ser que a gente tá falando de blogueira, é o preconceito da pior espécie. E para aquelas pessoas que você chama pra sair, ela chega com o celular na sua cara, ela fala assim, dá um alô pro pessoal aqui. É, você fica olhando ela. Ela para assim e fala assim, é a história, você pode me ajudar? Vai, vamos de novo, tá? ensaiando olha que eu tô aqui gente dá um alô para o pessoal do instagram conversa um pouco eles falam assim oi gente tudo bom ela para assim se olha esperando né ela agradecer falar alguma coisa se olha ela tá no celular assim você fala assim deu certo ela fala assim espera um minuto tô postando você vai comer com a pessoa já tá meio mal né não sabia que ia ser assim você tá comendo numa boa meio meio retraído assim oi desculpa querido incomodar é que eu ouvi o seu pratinho ele tá assim tão arranjadinho também colocadinho assim que eu pensei se eu podia fazer um negocinho assim um um storyzinho você olha e fala assim puxa ser humano desprezível vai minha comida você fica esperando se encher de fome barriga roncando assim dela cara fica tirando foto assim em cima meia hora assim pegando o ângulo certo que isso que tipo de gente aí você tá no seu leito de morte que rolê que você tá indo felca ai fiquei tão triste com a notícia que você tá né é morrendo o seu estado é tão triste tão triste uma perna é tão forte puxa ver você faz um pouco forte para mim eu posso postar eu gravei nossa interação dá uma aí para o pessoal do instagram eu tô morrendo eu tô morrendo eu tenho o médico falou que eu tenho três dias de vida é fácil eu sei eu sei mas sei dá um like danada blogueira né blogueira instagram e tiktok tudo mesma coisa faria mesmo eles usam vários nomes para o mesmo mal o diabo ele se disfarça de várias formas tem vários nomes vamos ver uns exemplos aqui você vai entender do que eu tô falando já chega mais 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 e toma eu já tomei o meu ano passado isso aqui vai pro lixo eu pensei que era aquela que ela bebe fazendo uma cara ruim ó dá pra pegar uma mecha grande tá vendo encaixa assim e aí eu vou passando no cabelo deixa tão macio nossa flá mas isso aí tá bom porque o seu cabelinho tá parecendo um sabogo de milho isso aí tá parecendo um sabogo assim quando eu vou viajar que eu pego estrada às vezes eu passo no milharal assim daí eu paro que eu gosto de ficar apreciando os milho né daí eu às vezes eu puxo assim aquela folha tem um cabelinho de milho que eu vou precisar com isso daí muito semelhante com os cabelinho encaixa assim vai tentar melhorar depois no cabelo deixa tão macio puxa eu acho que você pegar uma mexe antes daí colocar na batente da janela é o melhor mesmo ficou é porque ela deve ter o cabelinho devia estar seco assim natural ficou melhor um pouco se você botar fogo nessa porcaria ele dá o bom material para fogo olha que bacana fala pega a diquinha bota fogo isso daí que essa fibrinha mais durinha ela dá um bom material para fogo pega bem espalha bem ah não esse barulho é eu tô precisando de uma fibrinha para fazer forma é bom eu pego uma mexinha assim dá para enrolar fazer uma cordinha um nozinho de maneiro útil às vezes dá para fazer um paviozinho de vela versátil para caramba eu tô aposentando da minha vida a chapinha essa daqui a primeira vista é uma propaganda normal ela tá falando puxa tô aposentando a chapinha né encontrar um produto melhor até que tá servindo do lado olha o que tá ali olha que bacana a chapinha esquentando ali do lado do marmo aposentando aposentando como minha filha tomada tá plugado não tá nem esplugado frisquinha quentinha para usar tá prontinha só desfrutar ela só terminou a história pegou a a chapinha flor vixi agora bora rápido que eu preciso sair para cá também é para prevenir eles são promoção de leve 13 para que quatro quero não rapaz eu quero sem a promoção eu quero sem a promoção o maior artista do brasileiro uma rainha olha vou fazer uma live patrocinada para o seu sim vai ser maravilhoso o som não é para vender o produtinho não os coreanos da samsung ligaram e falaram assim o ju fala que você usa a samsung mostra para o pessoal fala que você gosta vende bastante ju a gente confia em você nós da família são só eu te amamos você é uma guerreira gente eu tenho muito certo espera aí que eu tenho um celular o tamanho do iphone rapaz que branca de iphone alguém tomou ali né o tamanho do iphone rapaz que branca de ai alguém tomou desespero foi bonito lá lá para o tijolão do iphone bonitinho agora hoje é uma casa não aí não dá julieta mas nem lançou ainda 18 como que você tem muitas pessoas pera aí que eu tenho celular e quando eu boto a cara na ring light meu olho fica coisando ela chegou bugar se maria é o ring light eu não falei direito não me dê aqui ó minha filha a ela tá lendo brilho não julieta live da samsung está ficando louca meu amor ai desculpa gente esse ring light que tá mexendo comigo eu esqueci gente vamos ver se eu quero recomeçar ela não é live burra dela ai gente a samsung é bom tá eu só vou te confiar em mim eu uso iphone mas você não tem que confiar em mim só julieta você tá fudendo tudo meu amor eu tava fazendo um novo financeiro da sua eu não era bom ela aparecer com o samsung lendo algum comentário alguma coisa não é isso que eu tinha visto enfim eu que sou louco agora eu podia falar gente eu uso iphone mas o samsung também é bom o samsung também é bom assim eu uso iphone não abro mão caramba se quiser comprar é bom também agora se a venda mas isso é erro da marca velho porque que não vai atrás de influenciador que usa samsung cara exato isso é falha da marca eu não sei a anitta agora né mas ela tipo sempre defendeu o samsung usava o samsung pega a anitta e pôr pra cavar ela podia você arrasa viu e que eu faço coisas que eu falo não sou uma pessoa ruim mas vem para sair já viu e para a seita jubei eu recebi o meu lipo fora slim há 15 dias tá desde lá eu venho só já perdi medidas e os filhinhos acredito ele melhora o metabolismo e auxilia na inibição do apetite aí você vai me perguntar assim poxa kelly mas um batom faz isso tudo um batom tom que emagrece que isso oi deve dar um gosto de merda na boca não quer nem comer um batom testado e aprovado um batom testado e aprovado será menina só de passar testado e aprovado pelos melhores testado e aprovado no meu o que ele que esse batom será que ele vai emagrecer o meu que ele é meio chadinho que ele que tem hemorróida será que esse batom vai emagrecer o meu o que ele não já sei o que o rolê desse batom é com um super bom já e tipo um pode ser também nunca mais você come mas ela não tá usando batom que emagrece imagina você comer isso daí daí fodeu vai se torre cara ele vai ficar top nossa diferente bagulho para quem assar foi tu pegar meia dúzia disso daí esse batom eu vou emulsificar com água e comer com creminha assim bem 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 toque aí você pega bota sucrilhos bota no escabó às vezes fazer uma sopinha com aquele escado que nós nossa daí fodeu deu bagulho vai fazer milagres em kelly em que ele que é você quer que ele que nossa que ele que olha nos olhos tá com medo enfim óbvio que emagrece mesmo é que ele que nem fazer um anúncio falso a única coisa que você tem que passar o batom e fazer uma redução de estômago são dois passos sinceros não dá certo um batom testado e aprovado pelos melhores laboratórios de pesquisa do laboratório daquele aqui vai andar tá enfia-se batom no tá bom vamos para o próximo sabe quando falar aquele ali é o tenebroso esse daqui a vi tubérculo foi patrocinada por aquele site de aposta e sabe que ele vai parar e vai chupar teu dinheiro a gente o objetivo da chaveãozinho explodir ele vai subir multiplicando o que você colocou e você tem que parar não é que você sentir chega chega oi a gente vai ficar com ele tá clicando três vezes para o botão e é assim mesmo é o celular o celular tá estragando agora tá postando 50 ele vai subindo 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 o que que tá acontecendo tá subindo tá certo mas quando clica aí que acontece aí não vai é que tudo e eu parei a nossa pôr não perdeu dinheiro que a gente tá fazendo aí rapaz Opa! Quem diria? Pequeno deslize da edição Olha só eu acompanhando ansioso, anavezinha empolgado, me engajando sentimentalmente com o bichinho Ô, Vitor, você não tem vergonha na cara, não? Puxa, eu sou imbecil? Eu sou imbecil pra você? Ela acabou de parir Me chama de imbecil? Eu não sou imbecil pra você? Pois é, pessoal, deixa eu explicar o que acontece nisso daqui. A casa de aposta espertinho como são? Chegou na Vi e de... vario? Não, é com vario. Falou assim, olha, faz o seguinte anuncia o nosso negocinho nosso produtinho venenoso. Só que o que você faz? Como o negócio é roubo? Você sabe, né, Vitor? Mas não é trouxa. E aí o YouTube falando, claro que eu sei. Ninguém é trouxa aqui, não trouxa quem vai usar Você é a nossa estrelinha dourada. Por isso que a gente escolheu você você é especial pra gente, sabia? Pois bem, como o jogo em si é roubo, é fralde, você pega a gente vai te dar um videozinho e vai ficar rodando. Daí você, quando o nome é você tem que clicar no tempo certo clica no tempo certo, então vai dar certo. Vídeo que tá clicando as besteirinhas que aparecem na tela Deu uma cara de mais velho, velho Clicou, clicou, clicou Tá bom, tá bom Eles vendo isso assim, não, Vitor você tem que clicar no tempo certo É só ver o mundo, cara, qualquer dificuldade Você tem que clicar no tempo certo só fica parecendo que é um vídeo Não que não seja, mas não pode parecer Ai, que tudo ia aparecendo Ai, Vitor, você deixou a marca d'água do CapCut Tuvido que você tá fudendo a nossa economia, Vitor O nosso financeiro a gente tem um romba agora por causa de você, Vitor Você quebrou nossa perna com uma chave dita Aposta, né? Você sabe que você tem que colocar nada lá Aposta, aposta Qualquer lugar que você vai Não tem como fugir 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 Se você for fazer tudo satânico Não cai não, gente Não cai não Sabe uma coisa que dá dinheiro? É um dinheiro Que pegou dinheiro, tira Sim, legal É pra trabalhar Trabalhar dá dinheiro É bíblico Agora, você acha que você vai ganhar dinheiro Com navizinho Apertando em botãozinho Com peixinho É, eu vi gente vendendo Um curso de método Pra... É, eu não Eu tenho que trabalhar Pra ganhar dinheiro Não Métodos de família Falíveis Falou que é bom É cá que vai falar Pagando bem Eu particularmente bosto E batom Eu também Eu tive feito Mas uma açaí. Fico muito gostosinha. O tocou do pão, mano. Fazer meu serviço. A vida real é dura mesmo, irmão. Não tem jeito. Não cai em conversa, não. A vida não é pequeno príncipe. A vida, pra você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, estudar. Não ficar clicando em bichinho. E agora lições de moral com o Telca. Até a próxima. Na verdade, nem se trabalhar tá dando dinheiro hoje em dia, hein? Não, vai tá tudo difícil, né? E aí, você vai lá e enfia toda a grana que você tem nesse negócio? Não faça isso. Cidadão, não faça. Eu já tô falando de antemão, porque vai que alguma dessas patrocina a gente, a gente faz propaganda delas aqui. Aí, vocês já estão ligados. Até a próxima. Tchau. Também eu sou sincero.